Música Sejam bem-vindos a Expo City Farm, a área totalmente dedicada à produção sustentável na COP28. Aqui são apresentadas algumas soluções sustentáveis para a agricultura. Vimos plantações de alface, repolho, acelga, manjericão, temperos, plantas medicinais e plantas de cobertura. Ah, tem a área dos supergrãos como milheto, quínoa e sorgo, que são mais resistentes a temperaturas elevadas. Todos eles são considerados superalimentos, tanto é que devido à importância, a ONU reconheceu 2023 como ano internacional do milheto. As explicações para quem visita são pautadas em como a produção sustentável pode ajudar a reverter as mudanças climáticas. Aqui eles nos explicam que o solo tem o potencial de sequestrar cerca de 80 bilhões de toneladas de carbono por ano globalmente. Entramos no sistema hidropônico, que não utiliza luz solar e nem solo para produzir. Com a capacidade de controle do ambiente, segundo a empresa, a redução do uso da água em relação a uma agricultura convencional chega entre 95% e 99%. Ou seja, um quilo de alface usa 200 litros a menos de água. E aí E aí E aí E aí